Ah tá bom, já entendi tudo Ah sim, sim, caralho de vocês Caramba gente, olha só Ai ai ai, meu Deus Essa ilha aqui tá muito daurica Caramba gente Olha só o tanto de coisa Que tá aqui na ilha, cara, o tanto de melancia Que eu vou colher agora, o tanto de trigo e tudo mais Caramba gente, a nossa ilha aqui Tá rendendo bastante comida, hein Fala sério pra vocês, tá rendendo comida Que é um absurdo gente Absurdo nota 10 Chama feio, vamos lá Ó, é o seguinte, vamos pegar aqui Agora o nosso A nossa enxada Pra nós colocar a melancia ali Porque nós temos que pôr a melancia Pra ferver, ó, aqui Aqui não é pula porque não vai pegar Então, aqui ó, nós coloca a melancia Aqui, e caramba Já deu mais melancia aqui Mas tá brabo mesmo, hein, essa plantação Então vamos aqui colher todos esses trigos E lá, 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 lá Ah, tá, eu tenho que pôr um pouco de trigo aqui também E beleza, olha só que plantação mais linda Mais cheia de graça Mais chegando, mais chegando Vamos lá Vamos pegar aqui e bora Vamos bora, vamos bora, gente Vamos pegar todos esses trigos Que coisa mais linda Mais cheia de graça Vamos bora Olha só Caramba, muita melancia, gente Essa ilha tá dando muito melancia Eu acho que eu posso trocar o nome dessa ilha De perdido com azeis Para a ilha da melancia, gente A ilha da melancia Porque é o que mais tá tendo aqui, ó Muito melancia Nossa, eu amo melancia, cara Muito bom Vocês gostam de melancia? Se vocês gostam de melancia Comenta aí Hashtag Amamos melancia, beleza? Eu amo melancia Comenta Ou se você não gosta Comenta a hashtag E a fruta que você mais gosta Beleza? Vamos lá Vamos colocar aqui E colocar todos esses trigos E gente Olha só isso aqui Tamo fechando Prontito Eita, tem mais abóbora aqui Caramba, não dá tempo de colher aqui As coisas que já parecem hoje Essa plantação tá Eita, meu Deus do céu De onde que tá vindo esses arc flash aqui? Deixa eu dar uma olhada Tá vindo naquela direção ali Calma, vamos olhar aqui Ah, ali Ó, as duas pilantras Vindade, meu amor Gatinho 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 Vindade, meu amor O que que tá acontecendo aí, suas loucas? É, aqui, seu bonitinho Não, não foi não Suas feinha Nós estamos com a flecha do amor Seus cãozinhos chupando manga Coisinha feia Flecha do amor Bebê Flecha do amor nada Vocês são tudo um cãozinho chupando manga Não fala isso, meu Deus Não cuspa no prato que você já comeu Eu não tô nem aí Mas pra vocês não Ó, minha plantação tá fervendo Mais milancinha, gente Ai, meu Deus do céu Já sei, eu vou catar um pouco de milancinha Dá lá um pouco de milancinha pra minha ex-namorada Porque talvez elas estão com fome, né, gente? Vamos lá, vamos lá Seu, ó Seu uma boa pessoa, né? Vamos lá, vamos lá É, vamos embora Vamos pegar aqui E vamos fazer O Silvio Santos Ele tá bem na nossa linha Ele é louco Ele não tá morrendo Ele tá morrendo Ele tá morrendo Já subiu pro cérebro Ai, meu Deus do céu Ô, gatinho Nada, menino Sai daí Vem logo, vinda Eu vou levar um presente pra vocês Ai, acho que é um beijo Sai que eu vou levar pra vocês O Silvio Santos Ah, oé, oé Meu Deus do céu Eu vou levar o Silvio Santos Então cê escorre Que o Silvio Santos tá chegando Sim, meu Deus do céu Eu vou levar o Silvio Santos Tá chegando Uma, 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 uma Eu tô me chegando Eu vou levar o Silvio Santos Mas olha a foda Mas olha a foda O Silvio Santos chegou ali Gente, aqui, ó Vou dar um pouco Melancia do Silvio Santos Não, meu Me dá um beijinho Não, é um avião Mas é melancia Mas olha Eu tô com fome Eu tô com medo Mas olha Melancia no aviãozinho Silvio Santos Mas olha Dá um beijinho aqui Seu gatinho Sai fora daqui, menino Gente Gente, vamos conversar Eu trouxe melancia pra vocês Que é pra vocês não passarem fome Tá me ouvindo Como é, ele tá dando uma provocação Muito grande melancia Eu tô trazendo pra vocês Eu o avião não é melancia Não é E Pera aí, pera aí Que eu vou falar com vocês Você vai ficar quieto, cara Olha Eu tô apaixonado Apaixonado Olha Silvio Santos, cala a boca Por que você tá de vaquinha, hein Seu vaqueiro A porta Deira A minha cena Eita Deixa quieto esse negócio Ó, gente Vamos fazer um negócio Vocês querem a vaquinha também? Tó Eu quero Eu quero a vaquinha Aí, toma Eu quero a vaquinha Não eu Eu vou botar roupa Eu duvido vocês fazerem um negócio Clara E Júlia Toma Cada uma coloca na cabeça Eu vou colocar a abóbora aqui Coloca aí Vou colocar Pera aí Vamos ver Adoração Adoração Que coisa malena Meu Deus do céu, gente Você Eu vou te pegar de jeito Ó Vindade Você gosta de abobrinha? Abobrinha? Não Eu gosto de abobrão Ok, toma então Essa menina é louca, velho Eu quero um beijinho Olha Eu vou falar um negócio pra vocês Vou falar um negócio pra vocês Se vocês ficarem com essa abóbora na cabeça 24 horas Vocês ganham um beijo Caraca, você vai ficar podre Olha Minhas filhas É tudo burra Fica 24 horas com a abóbora Vocês Vai morrer É verdade Silvio, você tem razão 24 horas com a abóbora na cabeça Morre, viu? Não morre não Não morre nada Eu vou morrer por Morrer Morrer por amor Ó Mas eu vou falar um negócio pra vocês, gente Eu vou contar uma coisa Que eu espero que vocês não Não fiquem tristes comigo, tá? Conta, meu princesa Cara, para de deitar aí, louca Ó, eu vou contar uma coisa Espero que vocês vão ficar tristes Me dá um abraço Eu tenho um túnel direto pra ele de vocês Por que você contou isso pra gente? Você tá louco? Eu não sei como vocês não viram Porque olha só o túnel cortando o moar ali Você tá maluco, velho Você tá atirando Olha lá o túnel Tá vendo? Vamos entrar no túnel então Não, não, não Não vai no túnel não, gente Ah, eu vou sim Vamos, amiga Não, não, não Não, não vai não Não, não vai não Não, não vai não Não, não leva sua amiga Não, fica aí E depois Vocês Ah, tá bom Já entendi tudo Vocês Fica na área de vocês Tá certo? É Bolsonaro com Com É que eu tô aprendendo voz nova Pra tirar vocês da minha cabeça Ai, meu Deus do céu A flecha Tá na minha orelha Vamos parar aqui Aí, pronto Quebrou o barquinho Coisa mais linda Pronto, gente Consegui ir lá Dar as melancias Pra meus ex-namorados E vocês vão perguntar Tipo assim Vidote, mas pra que você comprou Com todo o túnel, cara? O túnel era algo secreto Mas, gente Calma, calma, calma Aquele túnel Eu vou fechar ele Eu já comecei a construção Pra fechar ele Então, se elas entrarem ali Eu acho que Pode algumas pedras Cair na cabeça delas Sabe? Então, eu acho que Elas não devem entrar, né? Eu contei pra, tipo assim Pra na hora que elas Entrar, fazer barulho O túnel vai fechar Na frente delas Entendeu? E elas não vão conseguir Mais vir aqui Ter acesso A minha ilha Pelo menos desse jeito, né? Elas vão Descobrir à toa, gente Porque o túnel Vai cair todinho Entendeu? Então, elas vão ficar Presas do lado Da ilha delas Porque o túnel Vai cair na metade E... Vida, socorro, socorro Ai, socorro Eita, preso Meu Deus do céu Parece uma peidando Vamos lá ver Socorro Deixa eu ver Ai, caiu tudo aqui Eita Eita Elas ficaram Ai, que menina tagarela, véi Eu tô caindo Minha amiga ficou soberrada Minha amiga tá soberrada Meu Deus do céu Ai, consegui ensavar ela O túnel tá caindo tudo Na cabeça delas Não vai conseguir sair E agora Elas tão presas Pro lado de lá Da ilha delas E isso é muito Muito, muito bom mesmo Gente, vocês não tem noção Por quê? Por quê? Por quê? Por causa que agora Estou livre Das minhas Heres-namoradas Finalmente, gente Finalmente Tô livre das heres-namoradas Isso é algo que eu sempre quis E sempre pedi Pra Deus Pra tá me iluminando Pra eu sempre conseguir Ficar longe Dessas meninas E agora eu consegui Porque elas tão presas Do lado de lá Do lado de cá Tá eu Do lado de lá Tá elas E assim que viverás a vida Eu acho que eu vou fazer uma Olha lá Elas tentam nadar ali Mas não vai conseguir Não vai conseguir Sabe por quê? Porque o mar Ele é muito traiçoeiro E tem muitos tubarões Ô, Júlia Cuidado com o tubarão Aí Ele matou Deus me livre Vou correr pro meu túnel Ah, agora é um tubarão O Silvio Santos Mandou avisar Que o tubarão Tá na redondeza Deus me livre Tá, elas voltaram Pro túnel dela Cada um pro seu lugar Todo mundo quieto Um pra seu lado Cada um pro seu lado E é isso que a gente Tem que levar Aqui nessa ilha Elas lá Eu aqui E procurando um jeito De tirar elas Do meu caminho Por exemplo Eu sumi da vida delas Que é o que eu quero No momento Sumi No momento não, né Da minha vida inteira É o que eu mais quero É sumir da vida Dessas ex-namoradas Pra elas me esquecerem De vez por toda Pra nunca mais Ficar atrás do vidote E gente Tô muito feliz Com tudo que tá acontecendo Aqui A nossa ilha Tá bem bonita A plantação Tá rendendo bastante E é isso que importa Tamo se dando bem Aqui na ilha As coisas tão indo Pra frente E é isso Que importa De muito Muito, muito Importante Uhul E é isso que eu quero E é isso que eu quero Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma